oi tá online vou guardar meu carro melhor também e vamos com nós eu cheguei vamos com nós cheguei larinho vamos fazer com o delegue bora fazer bora fazer com ele só pra sacanear o telefone dele é 061 788 061 788 trocar de cabelo que a polícia vai querer me parar então online jogando na boa deleguinha pega ele não vai começar e vai pegar a pia não vai ficar enchendo o saco dele é que tem esses caras aqui não sei se dá pra pichar em o cara tá parado aqui opa mas não é você precisa dá para levantar meu amigo lá tá lá embaixo vem cá tava aqui abati o carro e caiu lá embaixo cara e aí e não não colar embaixo mesmo tem que descer as escadas e tal em baixo Oh, louco! Evita nem ter médico que a vida duro. Esse cara tá parado. A fumacinha saindo. Nada? Não tá lá não, mano. Deve ter desistido, então. Aham. Obrigado, viu, doutor? Parou de nada. Vem aí, o Silen. Aí, ó. Se a gente tiver os produtos aí, tá vendo? Não vai ser nada isso aí, doutor. Nada com nós, tá vendo? Fechou. O que você achou da minha placa, ô, galera? Que uma merda, hein, véi. Punhetão, cara. Punhetão. Sabe por quê? É o nome que eu uso na joalheria, cara. Eu uso punhetinha. Punhetinha na joalheria, punhetinha. Meu Deus do céu. O que eu faço é o punhetinha na rádio, os caras já ficam puto e falam assim, eu te odeio, punhetinha. Duro pra pueta. Ó, se liga, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair que eu vou tentar achar esses caras de vermelho por aí, tá? Fechou. Olha aí, Ramon aí. Vamo aí, dirije o carro aí, dirije aí, vamo aí. Deixa eu prestar a chave pra você. Alô? Pode ir, patrão, pode ir junto. Alô? Alô? Fala, meu mano. É daqui a mamada grátis? Que que é, patrão? Mamada grátis. Tá escrito aqui. Oxi. Fala, patrão, como é que tá o senhor? E aí, meu mano? E aí, Danielzinho? Vamo embora. Coisa boa, cara boa. Vamo embora, vamo embora. Vamo aí, Leirinho, já. Sobe aí. Ó, ficou uns dois carros. Não sei se é o carro seu, mas eu guardei, viu? Eu guardei, eu guardei. Acho que não sei se... Eu vou indo lá, tá? Bora, bora roletar aí, gente. Delega. Oi. Cole aí, rapidão. Cole aí, rapidão. Pera aí, familiar. Caralho. O moleque tá atirando. Fala, delega. Fala, meu mano. Vamo aí, vamo roletar com nós. Vamo fazer uma fita aí. Fala comigo. Alô. Ô, seu vagabundo. É tu que tá pichando no hospital aqui? Eu... O quê, mano? Pichando no hospital aqui, ó. Ligue pra mamada grátis. Que história é essa aí, cara? Tu é doutor? Ó, vem aqui. Sou doutor aqui. Vem aqui apagar esse negócio aqui, cara. Botaram teu nome aqui, ó. Pera aí. Vai pro hospital. Vai pro hospital. Vai pro hospital. Vai pro hospital, Danielzinho, caralho. Danielzinho. Você vai, cara. Eu vou resolver um bagulho. Danielzinho, porra. Oi, foi mal. Porra, vai tomar no cu. Vambora, porra. Sobe aí. Vai logo pro hospital. Pro hospital, bora. Alô. Calma, rapaz. Não, mano. Pera aí. Vai pro hospital, caralho. Ué, mano. Tão mandando voltar. Pera aí. Deixa eu só resolver uma fita urgente. Coisa rápida, coisa rápida. Não, não. Calma aí, calma aí, doutor. Quem tá falando aí? Oi? Quem tá falando aí? Não, só um gás que eu peguei. Só um gás que eu peguei. O que você quer, biola? Pera aí, gente. Como é que funciona o serviço aí? Você marca a localização? Olha essa bola. Que serviço? De mamada. Onde é que você viu isso aí? Qual que é a fita? No hospital, porra. Vai no hospital logo, mano. Urgente. Como é que funciona? Você vai vir aqui, então? Vou te esperar aqui, então. Tô indo aí, tô indo aí. Espera aí, espera aí. Ah, fechou. Alô? Vai no hospital nessa porra. Alô? Alô? Caralho, alô? Vai no hospital, mano. Correndo nessa porra aí. Alô? 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 Fala aí. Opa, aqui é o Rick. Deixa eu falar uma coisa pra você. Passar a informação, mano. Estão pichando, eu acho que tem um número aqui, cara. Com mamada grátis, cara. Onde isso? Eu vi aqui na garagem da praça aqui. Tá. Valeu, irmão. É nóis. Peraí, 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 peraí. Vou ser legal, vou te dar um tiro, porra. Tá de sacanagem? Ah, não. Desculpa, dona. Perdão. Desculpa, dona. Desculpa, dona. Perdão. Achei que era alguém. Eu tô sofrendo um monte de dinheiro. Mas esse telefone é seu? Você tá fazendo mamada grátis? Claro que não, dona. Tá de sacanagem? Alô? Ô, amigão, quanto que tá sendo aí pra fazer isso aí? Tá sendo a sua mãe. Sua mãe tá contigo? Sua mãe tá contigo aí? Sua mãe tá contigo? Ô, pai. É grátis mesmo? É grátis? É grátis? Sua mãe tá contigo? Ô, que belezinha, hein? Tô com time de futebol aqui. Tá com time de futebol? Entendeu, entendeu. Junta a mãe de cada um aí e manda o endereço que eu vou aí. Manda. Nossa. Pela sua voz, parece que vai ser gostoso. Vai tomar no... Mano, na mão da minha... Que coisa de filha da puta, velho. Ô, cês tão com o bicho aí de ontem? Olha isso aqui, viado. Olha o que fizeram, mano. Fala, doutor. Esse número é teu? É teu esse número aí, cara? Alô? Número é teu? Ah, não. Mano. Alô? Quem tá falando, velho? Ah, não, cara. Nem podendo que é tu, meu delegado. Quem tá falando, porra? Puta ali de celular, merda, porra. Que porra é essa, cara? Tão aqui, todo mundo que tem aqui na praça aqui. Negóis de mamada grátis. Que porra. Na praça também? Não é no hospital, não? Cara, eu não sabia que... A gente tem uma amizade muito grande, sabe? Mano, vai te lascar, pai. Tu acha que isso aí é coisa de algum idiota? Por que cê não falou pra mim... Não, peraí. Por que cê não falou pra mim, assim, a sorte? Eu não só me vou... Manoela, deixa eu pedir um favor pra você. Não. Faz um favor pra mim. Faz um favor pra mim. Vai chupar um canabial de rola? Ah, com o relógio parado. Por que cê tá um filho? Isso aqui é coisa que eu sei quem foi que fez isso aqui. Ah, vai tomar no cu, mano. Não é possível, não. Isso aqui é coisa de algum inimigo, porra. Isso aqui é coisa de algum inimigo, porra. Ontem... Ontem não mandaram a gente pichar os bagulhos? Isso aqui é coisa de algum inimigo. Ei, fizeram com o Chuck. É... Fizeram com o Chuck? Alô? O que que fizeram com o Chuck? Alô? Fala, delega. Dá pra parcelar isso daí? Até você, porra. Vai te lascar. Cê me conhece, porra. Tu me conhece. Sabe o que eu sou, porra? Mano... Faz no crédito? Faz, faz no crédito. Faz no crédito. Cê tem sorte que eu conheço a sua mãe, senão ia xingar igual eu xinguei o Flanella agora. E eu vou te falar um negócio, tá? Eu sei quem fez isso aí. Eu vou atrás agora. Tá vendo a live agora? Fala aí. Não, não vou falar. Lógico que não. Tá de sacanagem, porra. Para de graça. Mas cê sabe que eu não faço essas coisas, porra. Tá de sacanagem? Pera aí, eu vou pegar. Vou pegar o cara. Vou pegar o cara que fez isso aí. Como é que eu... O abençoado, como é que eu faço pra... Me procura bastante aí. Me procura bastante aí. Por que te procura bastante? Porque eu tô botando. Cê acha que eu sou... Quem que cê acha que é botar isso, cara? Cê tá... Botar, delega. Ô, irmão... Cara, meu novo método de ganhar dinheiro, delegado. Então, o que que acontece? Tá mamando os outros agora, você? Não. Botar os outros pra receber a ligação de mamada. Aí, a partir do momento que botar no não perturbe, eu vou pra segunda etapa. Qual que é? Aí, na segunda etapa, já já cê descobre. Aí, se não quiser perder o número, cê pode fazer o cancelamento das ligações. É meio que uma troca de chip sem trocar o chip. Cê não vai precisar. Eu tô no meio de uma guerra, certo? E você tá enchendo o saco com essa porra. Eu vou falar certo contigo. Isso é o preço do meu serviço, amigão. Cê tem que respeitar o meu. Do jeito que cê tem o teu, que cê produz droga. E vende pra viciado. E faz mãe e pai chorar do filho que tá na nóia. Eu não faço mãe e pai chorar, não. Eu faço só o cê chorar. Mas cê só tá ligando enchendo o saco, cara. Eu não consigo respirar, porra. O seu serviço é mais limpo que o teu. O seu serviço é limpo? 100 mil reais. Você tá querendo mamar os outros e tá colocando isso? Coloca você que tá querendo mamar, pô. Vai mamar com esses seus beiços vermelhos. Vai mamar os outros você, rapaz. Apenas 100 mil reais eu tiro as bichas ação. Esse é o meu produto da remoção de biches. Remoção? Eu vou te pegar, abençoado. Cê vai ver sua remoção. Uma fábrica de tinta, delegado. Uma fábrica de tinta. Fábrica de tinta. Peraí, então. É meu trabalho, cara. É meu marketing. Você vai ver seu marketing, então. Você não vai querer pagar? Não vou pagar o caralho, pô. Tira essa porra. Eu tô fazendo coisa séria. Papo sério, pô. Sexta-feira, pelo amor de Deus. Tá de gracinha, seu mamador? Eu tô falando sério. Se você continuar fazendo essa gracinha aí, abençoado, eu vou pegar você. Eu vou raspar você nesse bicho aí, tá? Eu não sou fraco aqui não, tá? Você tá me escutando na rádio não, velho? Você me ouviu, né? Eu tô escutando. Agora deve tá rolando. Então tá bom, então. Eu não vou fazer mais nada, então. Deixa pra lá. Tira essa porra. Se continuarem me ligando, você vai ver se eu te pegar. Não vai ter bagual, não vai ter ninguém que te salve. Aham, pode deixar. É. Ô, Fábio, vamos... Onde vocês vão, mano? Vamos atrás desse filho da puta. Desgraçado, pô! O que você quer, cara? Quer uma mamada? Alô? O que você quer? O que você quer? Você fala com quem? O que você quer falar com quem? Fala o que você quer falar. Delega tá passando por um pesadelo aqui. É assim que você trata os seus... Os seus futuros clientes? É grátis? Gente, é o caralho! Vai tomar no seu cu, pô! Eu quero uma mamada. Mano, vamos logo com esse carro pegar esse desgraçado, gente. Pelo amor de Deus, mano. Quem você tá esperando, pô? Abençoado. Cadê os pichos que deram ontem? Cadê o Cebolinha? Cadê o Cebolinha pra... Alô? Alô? O cara, tá escrito aqui na garagem da praça que é pra te xingar, cara. Pra me xingar. Mas você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque você é uma boa pessoa. Você é uma pessoa inteligente. Você sabe que alguém fez isso. Você não é idiota de achar que alguém vai dar mamada à graça. Eu acho que eu te conheço, cara. Eu acho que eu te conheço. Você me conhece? Tá no hospital, delegado? Meu nome é Não Te Interesse, e o seu? Meu nome é Pablo. Mano, acha o abençoado. Acha o abençoado aí. Dá um rolê aí. O que pegou, delega? Quem que é o abençoado aí? Ei, ei, ei. Ô, eu vou matar o Paulo. Tô falando sério. Como assim, Paulo? Eu tenho que ser o primeiro, irmão. Acabei de vir aqui no HP. Mas é brother, né? Vai tomar no cu. Você acreditar nisso, pô? Em vez de você ajudar, cadê os pichos de ontem pra você pichar em cima? Mano, não é sério? A mamada grátis? Cadê os pichos de ontem pra gente pichar? É sério, Cebola. Achei de fazer merda. Já foi usado, irmão. Liga pro dono aí. Liga pra quem for aí. Acha essa pó desses pichos. Pega, sério. Vou ligar pra quem? Limite, limite. É, cara. Pros caras aí que deu pichos ontem. Liga pra eles. Vai atrás dessa moto aqui. Vai atrás dessa moto. Quem é o cara que tá no P1, mano? Pelo amor de Deus. Sou eu, sou eu. Ô, desgraçado. Dirige direito, Danielzinho? Não, não. O que você tá fazendo, cara? Eu tô dirigindo, né, cara? Quem é que tá no porta-mala? Você pode achar no hidrante, deixou os cabos patados. Mas quem que entrou no porta-mala? Nem vi. Nem vi. Vem. Tem vaga no P4 aqui, cara. Sai do porta-mala. Ah, tem vaga aí? Tem, pô. Parou. Estraga o carro, delega. Eu não tranquei o carro. Tu trancou. Tu tá com a chave. Vamos aí, vamos aí. Vamos achar abençoado. Apesar que parou as ligações. Parou. Parou. Acho que tá controlado já. Ana, vai no estacionamento aqui da praça. Peraí, peraí, peraí. Alô? 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 Bora mecânica. Peraí, fica ali. Tinha um cara no celular. Eu acho que é ele. Vou dar logo... Vou dar logo um... Fica paradinho quietinho aqui, perto dessa turma aqui. Entendeu? Depois a gente fala direitinho. Eu gosto. Sabe o que você tá parando aqui? Tá todo mundo na grumelada. Eu sei o que tá acontecendo. Vamos lá. Fica paradinho. Eu vou precisar... Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu tô falando com o seu telefone. Tá com uma voz não... E aí